Chagas, no final da tarde desta terça-feira, a nossa equipe de reportagens registrou mais um acidente de trânsito, desta vez na MT 242. Esta caminhonete que seguia pela MT, sentido Sorriso, acabou saindo da pista próximo da curva da ponte do Rio Lira, a aproximadamente 5 km do município. Segundo testemunhas, o condutor teria perdido o controle do veículo por conta de uma poça d'água na pista. No utilitário viajavam um empresário e um engenheiro agrônomo. E o Duque passava pelo local logo após o acidente, percebeu que havia fumaça no mato e avistou o veículo, que bateu em um poste de energia e rompeu um fio de alta tensão da rede. Quando eu cheguei, eu vi fumaça aí e fui observar o que era, eu vi a caminhoneta aí no meio do mato, né? E fui ver quem que era, deu sorte que eram dois conhecidos meus, né? Mas eles estavam bem, tudo tranquilo. Aí pediram para mim acompanhar aqui, foi chamado a ambulância para levar eles, estava tudo tranquilo. Segundo ele, a pista estava molhada, estava molhada mesmo, estava meio chovendo a hora que eu vim também. Os dois homens que estavam na caminhonete foram socorridos pela equipe de resgate da Intervias, mas sem ferimentos graves. Com imagens de Rafael Souza e Larissa Griebler para o Cidade Alerta. Com imagens de Rafael Souza e Larissa Griebler para o Cidade Alerta.